Quando vai me pedir em casamento? Ah, pedir em casamento. Eu sou, até então, até hoje, eu sou hétero, cara, hein? Né? Pra desespero de alguns, pra felicidade de outros. O Fabri show... Olha lá! Onde? O que? Oh, fez pi! Me... 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 Aí o Gal vai capturar a gente. Me dá mais espaço. Vai. Aí. Aí. Ó. Ué. Joga o vermelho em mim. Joga o vermelho em mim. Aí. Aí agora, ó. Calma, vermelho. Joga aí. Joga aí no vermelho. Tem isso. Joga em mim. Joga em mim. E aí, toma. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Não, mas vem aqui. Eu quei aqui. Não precisa. Não precisa. Aí. É isso. É isso. Boa. Esse é good, hein? Essa dinâmica. Aí, ó. Não entendi. Foi nada. É que nem fazer uma mágica pra um macaco. É que nem fazer... É que nem fazer uma mágica. É que nem fazer uma mágica. Tem que saber fazer nada. Não entendi. Foi nada. Meu, ó. O que joga é isso? Eu vou puxar você, hein? Vem. Vem com a tua prima. Vem com a tua prima. Vem com a tua prima. Salve, prima. Salve. do Yoda, velho. Tô bonito demais, cara. Um beijo pra você, Yoda. Galera. Tudo bem. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Então, caralho. Então não tem doce. Porra. Brincadeira. Ficar dando backseat errado. Para. Não sarra. Não sarra, vestido. Para. Eu tô puto. Para. Para de sarrar. Para de sarrar. Para de sarrar. Você faz isso quando você fica puto. Para. Para de sarrar, vestido. Para. Para. Para, mano. Para. Para, para. Eu vou morder um prato. Eu vou morder um prato. Não morde um prato. Não morde um prato. Vai. Se quer sarra, se quer sarra, aproveita e já faz um vídeo pro YouTube. Qualquer coisa. Vai. Aí. É que a câmera tá sem bateria, tá? Mas, enfim. Ah. Ah, não, 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 não. É a mancada, velho. Apeitado o meu aqui, velho. É a mancada. Aí é a mancada. Aí é a mancada. Aí é a mancada. Aí é a mancada, velho. Aí é a mancada, cara. Não, não. Prostituíram isso daqui. Prostituíram isso daqui. Prostituíram isso daqui. Será que era uma Mare of East Town, mano? Era, caralho. Gente! 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 Mano, eu só tava vendo livro, cara. Mano, moral. Ai, que aflição. Ai, que aflição. Fala mentira. Como é que é o nome daquele bagulho da cabeça lá? Gente, eu não tenho como lutar. Pera aí. Qual? Tô... Pode. Tô... Tá, vai. O fantasma veio me matar, mano, eu fiquei com medo, cara, ficou rindo, deu uma honra no fantasma. Não sei se foi esse vídeo, meu Deus, foi chujum, aqui um lugar quente, vai? É isso mesmo, e olha o cachorro lamber na caceta. Acabando a, a, as suas, negócios ali, pra finalizar esse vídeo, ficamos muito bem-vindo, youtube.com, barco, salva de mim. Ah, é, mano? Três meses que eu cheguei em Brasília, velho. Não, cara. Alguém tá abalado. O vermelho tá abalado. Pô, eu achei que eu era o azul, eu achei que eu era o azul, tô abaladíssimo. Ninguém pulou. Ninguém pulou. Ninguém pulou. Ninguém pulou. Dron, 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 dron. Ué? Dron? Eu não sei quem é mais mula, quem fica embaixo é quem fica em cima e não pula. Como assim? Ô, mas daí, pra tirar a volta da mão, precisa de alguém com a digital, né, com o bagulho aqui, o ultra violento. Bota aí, bota aí. Bota a mãozinha aí, vai. Puta, ele tá com flash. Como é que eu tiro flash, mano? Ah, caralho, velho, usando câmera de fora. Calma, velho. Puta, tá com flash ainda. Mas acho que ficou bom, acho que ficou bom. Só que agora, velho. Calma, hoje é o aniversário do meu sogro, diz um presente bom para eu dar pra ela. Cara, terminar com a filha dele, né? Nossa. É, tem que ser posição, você vai levantar ele, ser posição de força. Isso. Vai lá, vai lá. Com outro braço, você faz assim, né? Opa! Quer fazer essa aí de zoeira? Não, não, não. Não, meu, 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 meu. Deixa eu ver se eu acho mais, ó. Tem anazinha na Globo. Cara, cadê eu na Globo? Ah, esse aqui eu na... Pera aí. Te acompanhando desde o início, mas dando bem gostoso pra você há dois meses. E deixa eu te perguntar. Você foi nas favelas do Rio de Janeiro? Cara, não... Não. E esse fuzil do meio das pernas? Osasco é quem? Osasco. Ó. Calma aí, esse daí é bom, esse daí é bom, esse daí... Ai! Os Xenos eliminaram todo o pelotão azul, a missão agora é nossa. Eu acho que tem que ter leu o X. Ali não, ali não. Eu nem tô no... Não, esse de jogar o bloco eu já tinha matado já. Sai de cima de mim, sai de cima de mim, senão vai dar bigode. Aê! Calma, na volta, na volta, na volta. Tá. Tem que calcular a força centrépida. Nossa. Tá, 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 calma. Vai lá. Foi pra pegar a manha, foi pra pegar a manha. Vai lá, Leminha. Tem que ser bem em cima, né? Não precisa ser antes, assim. É, bem em cima, bem em cima. O jogo compensa, ele é pra criança. O jogo compensa, ele é pra criança. Não tem que calcular a força centrépida. Exato, exato. Não tem muita noção, não, velho. E a blus 11, geladeira de tsunami. Ai, mano. Como você quebrou o cano. E foi interessante, hein? Eu tô sozinho mamar na Europa, viu? É bom, velho. É bom, é bom. Mamar na Europa é bom, velho. Eu não vou mentir. Mamar é bom. Mamar na Europa é bom demais. E eu nem tô grande. Quero conhecer o mapa, né, cara? Não tem... Mary Wilson, você tá me ouvindo? Mary Wilson, você tá me ouvindo? Ai! Ai, que susto. Que mentira da forma. Tamo junto. Fala, Gal. Minha namorada me pediu nude e eu tenho vergonha. Tá. Me dá uma dica, ai. Salva, Santos. Cara, manda nude de outro, velho. Né? Não é? Não tem vergonha de mandar o seu, cara. Nove naves, salve, Santos. Nove naves, 7G. Aí, né, velho. Vai falar que não resolveu. Olha esse coelho nóio aqui. Cara, olha... Olha, olha, olha esse, olha esse coelho aqui. O coelho parece o... Me lembra, lembra um pouco o lindinho, né? I yerde. Tchau! Tchau! Perfeito.